Nessa questão, nós temos aqui uma matriz A, 3 por 3, e a gente deve considerar uma função f definida por f de x igual ao determinante dessa matriz A. Também temos uma função g definida por g de x igual a 1 menos 1 meio do módulo de f de x. Aí são feitas algumas afirmações sobre a função g. No item A, diz que g possui período π. No item B, diz que o conjunto imagem é o intervalo fechado de menos 1 meio até zero. O item C, diz que g é par. O item D, diz que g é crescente no intervalo fechado de menos π sobre 4 até π sobre 4. Então, são feitas essas afirmações e a gente deve determinar aquela que é correta. A nossa estratégia vai ser a seguinte. Primeiro, a gente vai calcular o determinante da matriz A. Porque f de x é igual ao determinante dessa matriz. Uma vez que a gente tenha um controle sobre f de x, a gente vai poder substituir bem aqui e começar a estudar a g, função g. A gente vai construir o gráfico e analisar os itens. Então, vamos em frente. Primeiro, calculamos o determinante da matriz A. Eu gosto de calcular assim. Eu repito esse cara aqui em cima e esse embaixo. Repito esse em cima e esse embaixo. Então, nós multiplicamos aqui. Seno, cosseno e zero. Vai dar zero. Está bem aqui. 1, 1 e 1. Vai dar 1. Está bem aqui. Agora, 2, seno e cosseno. 2 vezes o seno vezes o cosseno. É o seno de 2x. Está bem aqui. Agora, nesse sentido aqui, além da gente multiplicar, a gente ainda muda o sinal. Então, 1, cosseno e cosseno. Fica cosseno ao quadrado. Só que a gente muda o sinal. Fica menos cosseno ao quadrado aqui de x. Esses três aqui ficaria menos seno ao quadrado de x. Porque a gente muda o sinal. E esses três aqui dá zero. Então, esses dois aqui com sinal de menos, a gente pode escrever assim. Menos a soma de seno ao quadrado de x com cosseno ao quadrado de x. Só que aqui dentro temos a relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. A gente pode utilizar a relação trigonométrica fundamental e escrever que isso vale 1. Então, como tem esse menos aqui, fica menos 1. Então, é legal porque esse menos 1 cancela com esse 1. As outras parcelas são iguais a zero. Então, o determinante da matriz A é só o seno de 2x mesmo. Então, simplificou legal. Pronto. Então, f de x, como era o determinante da matriz A, é só o seno de 2x. E g de x, aqui, nessa parte aqui com o módulo, tínhamos f de x. Só que f de x é o seno de 2x, eu já substituí. Então, a gente agora vai construir o gráfico da função g, por etapas. Na primeira etapa, eu calculei só aqui, na verdade, eu esbocei o gráfico de seno de 2x. O período de seno de 2x é 2π sobre o módulo do número que acompanha o x aqui. Então, o módulo de 2, que é 2 mesmo, aqui embaixo. Então, fica 2π sobre 2 da π. Só que isso aqui é o período de seno de 2x. Não é o período da função g, que é o período só dessa função aqui, seno de 2x. Então, o período é de 0 até π. E o gráfico tem esse aspecto que a gente já conhece da senoide. Até aí, tudo bem. Bom, agora a gente vai aplicar o módulo nessa expressão e avaliar o que acontece com o gráfico. Aplicando o módulo, essas partes aqui que eram para baixo no período aqui, sempre tem uma partezinha que é para baixo. Elas sofrem reflexão, porque os valores negativos, por causa do módulo, se transformam em positivos. Então, fica assim, como a gente observa aqui. Isso já altera o período. Quando a gente coloca o módulo, o período já vai passar a ser só π sobre 2. Porque de 0 até π sobre 2, você tem isso aqui, que é o que vai ficar se repetindo. Então, seguindo em frente. A gente ainda deve multiplicar aqui por menos. A hora que apagou um pouco aqui, mas é menos 1 meio. Quando a gente multiplica por menos 1 meio, o que acontece com esse gráfico? Ele está todo aqui para cima, por causa do módulo. Só que quando você multiplica por menos 1 meio, vai haver uma reflexão em relação ao eixo x. Então, isso que era aqui para cima, vai passar a ser para baixo. E, além disso, você tinha aqui de 0 até 1. Agora, você vai ter de menos 1 meio até 0. É como se o gráfico encolhesse, porque a gente tem uma redução aqui, multiplicando por menos 1 meio. Você tem uma redução aqui na amplitude. Então, ficamos com esse aspecto. E para chegar na expressão, a gente ainda tem que somar 1. Então, isso significa que esse gráfico aqui vai só subir em unidade, quando a gente adiciona 1. Então, ele tinha a imagem aqui de menos 1 meio até 0, vai passar a ter imagem de 1 meio até 1. Basta somar 1 aqui e 1 aqui e você vê o que acontece. Então, o gráfico da nossa função g está esboçado aqui, nesse último gráfico aqui. Então, quais que são as conclusões que a gente pode ter? Que o período vai ser π sobre 2, fica se repetindo assim, de 0 até π sobre 2. Temos a parte que se repete. A imagem acaba sendo de 1 meio até 1, intervalo fechado. E g sendo par, porque percebemos claramente que o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Quando isso acontece, a gente diz que a função é par. Então, temos aqui essas conclusões que nos permitem marcar o item c como item correto. G é par. Porque o item A diz que possui período π, não é verdade. Na verdade, o período é π sobre 2. O item B diz que o conjunto imagem é o intervalo fechado de menos 1 meio até 0, não é verdade. O conjunto imagem é de 1 meio até 1, intervalo fechado. O item D diz que é crescente no intervalo de menos π sobre 4 até π sobre 4. Isso é falso. Porque se você pensar aqui, de 0 até π sobre 4, o gráfico vai ser decrescente. Aqui, de menos π sobre 4, que seria mais ou menos aqui, até π sobre 4, o item D afirma que a função é crescente. Só que isso não é verdade, porque de 0 até π sobre 4 ela é decrescente. Então, o item D é falso. Ficamos com o item C. Então, se esse vídeo foi útil para você, peço que você clique em gostei para incentivar a produção de novos vídeos. Se você entendeu, deixe um comentário aí escrito Entendi para eu saber. Então, amigos, um abraço e até a próxima. Tchau!